E aí galera, tá começando mais um programa Deta na Moral todo sábado, seis e meia da tarde aqui na sua TV Santa Cecília. Estamos aí com uns quatro bônus aí na TV, tô bem feliz. Oito páginas no Facebook, Instagram. O Bruno tá bombando, graças a Deus. Tão dez anos no ar. Vem aí a festa de dez anos do programa Deta na Moral. Vem aí a nova abertura que a equipe do Bruno Bruno tá prometendo pra nós uma abertura nova do programa. Ou seja, a vida nova. Aliás, 2017, um feliz 2017 pra você. Tô aqui com o Beto Diniz. Vocês repararam alguma coisa diferente de mim hoje? Eu cortei o cabelo? Comecei até a entrevistar com a mão direita? Isso eu vou falar depois da abertura. Rola a abertura aí. Agora sim, voltamos com o programa Deta na Moral. Você viu essa aberturinha aí, em breve ela vai mudar. Programa novo, trilhas novas. Tem muita novidade do programa na Moral aí. Eu tô com o Beto Diniz. Como é que começou essa brincadeira aqui? Põe imagens aí. Na época da eleição, eu não podia gravar. Né? Porque o horário do dado e tal. Não sei o que. Você não pode, por lei, três meses sem aparecer na televisão. E a Lisa, meu grande amor, fez aí a vez do Deta no programa na Moral, no My House, no Bolt TV, se virou. E teve um evento na Halley Davidson, que são nossos amigos, meus irmãos, Ricardo e o Paulo. Muito legal. Aliás, a Halley Davidson faz vários eventos. Nesse dia tinha comida, tinha food truck e tinha tatuagem. Aí eu falei, Lisa, vamos entrevistar o Beto. Lembra disso? Lembra, pô? Foi muito legal. Curti pra caramba fazer o evento. Foi bacana. Aí a Lisa começou falando, eu gostaria de tatuar nos dedos e tal. Aí ele não recomendou, ele começou a dar umas dicas. E aí nasceu uma forte amizade, assim. O cara já é maior que eu. Pega um banquinho maior que eu, né? Então eu fiquei baixinho. E aí o Beto falou, então vai lá fazer uma tatuagem. Vamos lá fazer uma tatuagem. E a gente começou um trabalho que esse cara, vou te falar, é um artista. E eu gosto de divulgar essas coisas. Eu sou bairrista, amo a minha cidade e valorizo as pessoas. Em breve vocês vão ver aqui, é uma entrevista também com o Vinícius Jorge. Não sei se você conhece, é um artista plástico que faz umas máscaras. Tipo Star Wars, cara, pra TV e cinema. E é de Santos. Então aqui, ó. Olha aí. Dá só uma olhada. Não terminamos ainda. Beto, como é que começou aí? Você desde criança era um bom desenhista. Como é que nasceu isso aí? Bom, eu com 13 anos de idade, eu tatuava a molecada na rua, né? Aquela canetinha e passava um verniz marítimo. Um verniz, inclusive, pra madeira e tudo. E aí começou essa brincadeira. E depois de muito tempo, eu vim... Eu conheci um amigo, um muito amigo meu, que é o Medonho. É, o Medonho é muito brother meu. E aí a gente conversando, chegamos a trabalhar juntos e tudo. E aí eu aprendi muita coisa com o Medonho. Hoje eu agradeço a ele, tá? Por tudo que eu sei hoje. Tá? E eu tô no mercado há 18 anos. Eu trabalho com tatuagem há 18 anos. E aí surgiu essa ideia aqui. Você tava num outro endereço. Agora você veio aqui pra Glicera. Um estúdio mega bem montado. Fiz minha... Vocês têm uma ideia? Eu fiz essa tatuagem aqui. Eu peguei no sono. É normal, cara. Eu dormi. Todo mundo tatuagem falava em dor. Meu Deus. Eu dormi uns 40 minutos. É normal? É normal não é, né? É que você devia estar cansado. Eu devia ter tocado muito, né? Não, mas é tranquilo. Tatuagem no braço é muito tranquilo. O negócio é a concentração. Se você se concentrar, a dor faz parte, né? A dor da tatuagem, ela existe. Mas tem gente que se sente muito. É muito pessoal. Não tem como eu te explicar, Adeta. Que nem você. Você se concentrou e pegou no sono. Muito bacana. Ajuda muito isso. Lua se ajuda. Não se mexe, né? Eu me mexia quando você pedia. Vira o braço. Isso. Mas é tranquilão. Tatuagem é muito bacana, né? E como é que tá a evolução da tatuagem? Por exemplo, as tintas evoluíram. Então, a máquina do Beto, geralmente quando você vai no dentista, você tá na antesala, a gente escuta aquele zzzzzz, já dá uma agonia. A máquina do Beto é sempre, sempre sensiosa. Você não escuta. E ela evoluiu também, assim como as tintas. Fala um pouco, seu Deus. É, a evolução da tatuagem, ela tá se atropelando muito, cara. Então, a gente tem que tá sempre estudando pra evoluir. A gente não pode parar. As tintas hoje, não tem o que falar das tintas, sabe? São perfeitas. Como as agulhas hoje, ninguém solda mais agulha. A agulha vem pronta. E é tudo descartável. Usou, quebrou, joga fora. Então, não sai daí no segundo bloco. A gente vai falar sobre umas dicas sobre tatuagem. A gente volta já. A gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa. Deta na Oral, todo sábado, seis e meia da tarde. Tô conversando hoje com o Beto Diniz, um mega artista da cidade. Beto, vamos falar um pouco sobre higiene. Você tava falando no primeiro bloco que as agulhas são descartáveis. Antigamente tinha que botar numa autoclave. Isso não tem mais. Não, autoclave só existe hoje pra colocação de piercing. Mas pra fazer a tatuagem hoje é tudo descartável. Desde a biqueira até as agulhas, elas são todas descartáveis. Tá? Então não tem perigo nenhum de contaminação nem nada, gente. Fala uma coisa pra mim. Se chegar um menor de idade aqui, quero tatuar. Não é legal também, tá? É proibido tatuar menor. Você já recusou? Deve ter recusado vários, né? Já recusei vários. Inclusive até filhos de amigos, né? A gente tem que... É que é difícil, né, Beto? Estúdio aberto, tudo direitinho. Então a gente tem que também, né, ser correto a esse ponto. De contas, são 18 anos de mercado e não vai jogar isso fora, né, cara? É, não tem como, né? E falar uma coisa, a gente tava conversando aqui em off sobre preço de tatuagem, né? E eu acho que o trabalho da tatuagem, ela é totalmente artística, né? O sombreado que você faz, isso é perfeito. Tem como tabelar isso? Não tem, porque você vai pegar uma obra de arte, ela pode ser mil dólares, pode ser um milhão de dólares. Como é que você trabalha com isso? Porque o mercado, ele meio que vai moldando, né? É, hoje é assim, eu vou falar por mim, sabe? É, eu não cotaria nunca preço de tatuagem. Eu escolheria o tatuador. Então hoje é legal, hoje nós temos internet, pra você dar uma olhada no trabalho dos artistas. Então, as pessoas quando entram num estúdio cotando preço, eu acho que é errado. Então eu chamo, converso, eu falo, você conhece meu trabalho. Então é legal as pessoas procurarem o trabalho do artista. E quanto a preço, é questão de negociar. A gente não pode simplesmente achar caro, né? Num trabalho que é artístico, né? Você tem alguma especialidade, assim, que você curte fazer? Os crânios, o retrato? Qual é o que você acha que é a sua vertente? Eu acho que quando o cara é bom de exigência, ele é bom em tudo, né? É, na realidade eu faço de tudo, né? Hoje eu tenho dois artistas muito bons também trabalhando comigo, que seria a Nani Anders e o Cláudio Cruz. Então ele, o Cláudio é um cara que ele gosta de fazer maori, ele gosta de fazer geométrico. E a Nani mais aquelas coisinhas miúdas, mais fininhas. Então hoje a gente separa um pouco as coisas. E eu procuro trabalhar mais com o realismo, com o sombreado. Gosto muito do PB, que seria o preto e branco. Esse é o meu forte. Então faça como eu, quer escolher o seu tatuador, Beto Diniz. Bom tê-lo aqui no programa na moral. Obrigado, Dita. Valeu, beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri